Então pessoal aqui é o Luiz do canal Opinião X um breve vídeo aqui de boa viagem já no fim da tarde 28 de setembro de 2020 olha aí depois eu volto mais aí para filmar aqui volto outras vezes as luzes já se acendendo lá no final na virada lá para a Piedade e aí a praia no fim de tarde início de noite vamos voltar aqui 360 aquela música do RPM os garotos na praia não lembro o nome da música agora ao fim da tarde os garotos na praia, todo mundo jogando bola aqui perto da Porto 6 ainda, a pracinha de boa viagem um pouquinho aí de boa viagem fimzinho de tarde início da noite já aí pessoal é isso aí canal Opinião X deixe um like comenta e compartilhe e se inscreva aí ajudar o canal até a próxima e aí aí já é boa viagem à noite, não dá para enxergar nada pela camada não dá para enxergar nada pela camada já aí é isso aí e 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 aí